Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, combinado aqui no Saicaro. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Asso, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio, e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado. Isso mesmo, notícia atualizada, informação, entretenimento, a sua participação através do WhatsApp, DDD3399111443, a interatividade é você aí, acompanhando a gente no Instagram. É o novo tempo da comunicação, né? É tudo junto e misturado, e como digo, abençoado. Você que tá com a gente na fanpage da TV Leste, no Facebook, seja bem-vindo e vamos juntos! Vamos pra cima, na pegada do VG, com a assinatura da Pioneira Leste! Com vocês, Nicomédias Felício! Eu estou aqui, você aí, essa parceria que deu certo demais, graças ao bondoso Deus, né? Ah, e nesse dia tão especial, essa parceria, digamos, é um romance entre nós. Não me abandone, vem comigo! Viu aí, Lamunica? Não é que eu tô romântico hoje? Gabigol! Gabigol! Hoje, excepcionalmente, vamos, vamos, tipo, colocar uma poesia com aquela trilha gostosa, porque hoje é 12, 12, 12, 12, 12 de junho. Isso é um som leve de piano instrumental, jazz, pra lembrar que hoje é 12 de junho, dia dos namorados, dia de surpreender o amado e amada, com jantar, menos de 400, não é? Surpreender o amado, amada, com um presente, um bibelô, digamos, um chocolate importado, né, Lamunica? Hoje é dia, hoje é dia, fi, é, é, hoje é dia da noite ser sucesso. Dia dos eternos namorados e enamorados, e o BG já está no ar, com imagens ao vivaço da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região do viaduto, o bairro Conjunto Si, falando em amor, tem um amor pelo Conjunto Si. Olha a ventania que está lá em cima, Lamunica, ué? Hein? Eu amo o vento. Hoje, tudo que nós vamos falar, nós vamos falar de amor. Hoje eu vou declarar amor aos meus repórteres. É, hoje. Sim, a vocês, viu? Que não são namorados, claro que não, né? Mas, ah, é dia de ser, é dia de ser romântico, viu, diretor? O senhor que, né, com aquela voz, sempre muito, muito fácil de discernir. É, aquela voz, né? Mas, é, né? Que eu entendo tudo que o senhor fala bem rápido. Feliz dia dos namorados pro senhor, viu, diretor? Tem também imagens ao vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. Afundo ela. Eu amo. Eu amo. A Pedra Negra, Pico da Ibituruna. É, ali estão, né? É, é, o sol tá rachando ela, mano. É. Esse vídeo. Eu sou apaixonado por essa pedra. Eu já falei, hoje é dia dos namorados, hoje é dia de a gente falar que a gente ama as pessoas. Hã? Você é apaixonado pela ponte? Especialmente no fim de tarde, né? A temperatura pode chegar a 32 graus. Umidade relativa do ar varia entre 39 e 93%. I love you, leste e nordeste de Minas. Hoje é dia do love, hoje é dia do amor, Fifi. Nós somos eternos namorados e enamorados. Ó, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Rio Doce. Lítio, Zona da Mata, tudo comigo aqui, ó. Amamos vocês. Hoje é 12 de junho de 2024. Uma data marcante. Mas, apesar disso, eu digo, vem comigo, porque tem informação no ar e o balaio tá cheio. Tchau. Obrigado.